Fala pessoal, doutor Tullius Perbi, cardiologista. Hoje eu vou falar pra vocês sobre inflamação subclínica crônica. Vamos lá, isso é fundamental pra você que quer entender um pouquinho sobre doença cardiovascular, tá? Todo mundo sabe que a doença cardiovascular, o infarto, o AVC, ele vem preponderantemente da formação daquelas placas de gordura, as placas de ateroma que a gente chama. Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês. Essa placa de gordura, ela não se forma dentro da artéria, tá? Ela se forma entre as paredes da artéria. A nossa artéria, qualquer artéria do nosso corpo, ela tem três camadas. E essa placa, ela se desenvolve entre a primeira e a segunda camada. Essa primeira camada a gente chama de endotelio vascular. É como se fosse um tapetinho que recobre toda a vasculatura do nosso sistema vascular, das nossas artérias. E esse tapetinho, ele é formado por uma camada só de célula. Então, imagina assim, como se fosse aquela calçada, do calçadão de Ipanema. Calçada de pedra portuguesa, onde cada célula é uma pedra, tá? O que que acontece? Essa inflamação subclínica crônica, então é uma inflamação no nosso organismo, que você não detecta, você não sente absolutamente nada. E ela é crônica, ela vai acontecendo com o passar dos anos sem você sentir absolutamente nada. Se você não pesquisar, não fizer exames para poder avaliar, você nunca vai descobrir se você tem ou não tem essa inflamação. A grande questão é que essa inflamação, ela vai lesando essa camada de pedras portuguesas ali, aquelas camadas de células que eu te falei, que recobre todo o nosso endotelio vascular. E essa lesão no endotelio vascular, ela predispõe uma abertura, uma separação. É como se cada pedrinha estivesse separando um pouquinho da outra. E essa separação predispõe ao LDL colesterol infiltrar ali dentro e ser oxidado. E é essa oxidação do LDL colesterol dentro dessas camadas das células ali, da nossa parede das artérias, é que vai causar o início do processo de formação das placas de gordura. Então eu quero que vocês entendam, antes de qualquer coisa, que você só ter o colesterol alto não vai causar doença cardiovascular. A menos que você tenha um fator agressor endotelial, que vai permitir a entrada desse LDL dentro dessas camadas arteriais. E o que agride as nossas células? O que agride essa endotelio vascular e que causa essa inflamação? Então vamos lá, toxinas. Então se você fuma, se você usa, por exemplo, cocaína, ou derivado de cocaína, se você está exposto a grandes níveis de poluição, isso é muito importante, isso tudo gera um processo inflamatório e que vai culminar no final ali com a formação da placa de ateroma. Vamos lá, outro exemplo. Se você come comida de fast food, comida inflamatória o tempo todo se inflamando, você tem uma maior tendência a ter doença cardiovascular. Se você tem, por exemplo, pressão alta, a pressão alta, ela causa o cisolhamento ali, ela vai machucando aquela parede arterial e ela pode também predispor à doença cardiovascular. O diabetes. O diabetes é importantíssimo. Se você está num estado já de imperissulinemia, ou seja, uma insulina aumentada, mesmo antes das fases do diabetes, você já está iniciando esse processo de inflamação. Por quê? A hemoglobina glicada é um potente agressor endotelial. Ela é como se estivesse friccionando ali em cima dessa camada que eu falei para vocês que recobre as nossas artérias e ela vai machucando as nossas artérias por dentro e aí vai predispondo a essa infiltração. O indivíduo obeso, muito acima do peso, ele produz muito o que a gente chama de adipocinas inflamatórias, que são substâncias produzidas pelos nossos adipócitos e que vão causando essa inflamação subclínica crônica. E aí, quanto mais inflamação, maior o risco do indivíduo desenvolver essas placas de gordura. Então, eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, que o processo de formação de placa de ateroma que vai gerar e culminar num infarto ou num AVC, ele é um processo iminentemente inflamatório. E para a gente tentar frear esse processo, é fundamental a gente ter uma alimentação anti-inflamatória e ter a prática de atividade física, que é um potente anti-inflamatório natural também. Então, você, tendo uma suplementação adequada, uma alimentação adequada e um exercício físico adequado, você tem tudo para evitar essa inflamação subclínica crônica e evitar a formação dessas placas de ateroma. Então, esse é um ponto fundamental que eu quero que hoje vocês entendam, de uma vez por todas, e que não fique nenhuma dúvida. Tá bom, doutor Túlio, eu entendi. Agora, como que eu vou saber se eu tenho realmente essa inflamação subclínica crônica e em que nível que está? A gente tem que pedir os marcadores inflamatórios. E aí, tem alguns marcadores inflamatórios que pouquíssimos médicos a gente pede de rotina. E faz parte da nossa rotina de avaliação. Então, vamos lá. PCR ultrassensível, que é a proteína C, é um ótimo marcador inflamatório, é o mais difundido na cardiologia e é o que a maioria dos cardiologistas pedem comumente. Ferritina, a gente sabe que a ferritina alta é um marcador inflamatório. Homocisteína, uma homocisteína aumentada também gera processo inflamatório crônico. Então, é importante a gente saber quais são os níveis da nossa homocisteína. Fibrinogênio é um outro marcador inflamatório muito importante. TNF-alfa e L6 são marcadores inflamatórios muito importantes. Então, isso tudo é fundamental nessa avaliação para a gente saber em que nível anda esse processo inflamatório seu. Além disso, dá para a gente poder avaliar como que anda o teu perfil de colesterol. Porque você pode ter um LDL aumentado, mas esse LDL pode não estar oxidando. Então, é importante a gente pedir um perfil de colesterol mais completo. Geralmente, o cardiologista pede colesterol total e frações e triglicérides. E não se atenta, por exemplo, a apolipoproteína A, a apolipoproteína B, a lipoproteína A. Então, o LDL oxidado já é um exame hoje acessível, dá para a gente fazer. Então, a gente tem que começar a expandir essas indicações de exame para a gente tentar diagnosticar e pegar a doença em uma fase precoce da doença. E não deixar essa doença ir se instalando para depois vir fazer o diagnóstico e entrar com o tratamento. A minha proposta é bem clara. Eu quero pegar a doença antes, eu quero prevenir a doença. E se você concorda com isso, dá um like, divulga esse vídeo aí para todo mundo que você conheça. Beleza? Um grande abraço, não brinque com o seu coração. E qualquer dúvida que tiver, acessa aí www.tuliosperme.com.br Lá tem mais informações no meu blog, tem informações no meu site. Vale a pena você acessar o site. Ficou bem bacana. E lembrando do nosso curso online, Forte Coração, que você acessa em fortecoração.com.br onde você consegue ver todas essas informações muito mais mastigadas e didáticas em 144 aulas que eu e o Dr. Vitor Sorrentino fizemos juntos. Um grande abraço. Hashtag quero ter um forte coração. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. A CIDADE NO BRASIL